O Matheus Simen vai na outra Lá já está sendo transmitido pelo nosso amigo Marechal, canal da Bocha Marechal Camargo O Vini, o Kaique e o Camargo Bem jogada a bocha do Ildemar, perfeição de ponto Rafael Barba vem na bochada, partiu no tiro Bem! Perfeita a bochada do Barba Sua bocha foi...